Oi, minha linda, linda! Tudo bem, amor? Olha só, hoje eu vou mostrar pra vocês as minhas últimas comprinhas de casa, tá? Não posso esquecer que tem coisa na cozinha, meu Deus do céu! E vamos lá! Você gosta de coisinhas de casa? Comprinhas de casa, gato domésticos e tudo mais? Só comece atacando esse seu dedo no like, meu amor! Sim, pra eu e o YouTube entender que vocês gostam desse tipo de coisa, né? Principalmente o YouTube que não tá entendendo mais nada! Então curte aí, ó, muito, muitos, muitos likes e vamos começar a receber! Ó, eu vou começar com as coisas grandes pra eu mandar essas caixas embora logo daqui que eu não aguento mais ver essas caixas aqui no meu espaço! Compramos alguns elétrons domésticos como essa churrasqueira elétrica Grill Menu, olha só! Ó, compramos esse negócio aqui super legal que eu amei, gente! Isso daqui é uma mão na rota, cara! Tipo assim, não tem churrasqueira em casa! Compre isso daqui, mulher! Não faz nem sujeira, gente! Nem sujeira! Eu tô amando porque você pode essa carne, né? Só o que você quiser! E ele não faz sujeira nenhuma na cozinha! Então, assim, eu amei! Foi um dos melhores produtos, assim, de cozinha, de casa que eu já tive na vida! Gostei muito! Tô usando muito, gente! Olha como é que ele é atrás, ó! Ele é assim, é tipo um forninho, assim, sabe? É uma churrasqueira mesmo, viu? É mesmo! Esquenta! Ele esquenta num grau, gente! Sério! Deixa eu ver se fala aqui! Eu sei que ele esquenta muito! Muito, muito, muito! Você pode, ó! Peixe, carne, frango, vegetais, linguiça, espetinho, hambúrguer... Tudo isso dá pra fazer nesse negócio aqui! Então, ele é muito legal! Olha o que eu comprei! O meu maravilhoso airfryer! Eu tava muito louca por um desse! Fiquei muito feliz! Tô querendo muito um desse! Compramos, graças a Deus! Por quê? Porque é bom, né, gente? Eu montei isso e vi que tava com gorduras em casa! Tem muita gente que tem criança! Não é legal, né? Comer gordura sempre! A gente tá usando isso aqui já tem um tempinho! Porque nós compramos esses dois em janeiro! Então, eu tenho um tempinho que a gente tá usando! Isso daqui é maravilhoso, gente! Tudo que a gente fez até... Até pão de queijo eu já fiz aqui! Tudo deu certo! A batata fica maravilhosa! Pão de queijo fica maravilhoso! Linguiça eu já coloquei aqui dentro! O que mais eu já pus aqui? Frango também, coxinha de frango, frango passarinho... Tudo ele faz e faz muito bem! Amigo! Ou seja, a gente mal tá usando fogão! Mal tá usando fogão! Sério! Porque ele é muito bom! E aqui vem falando, ó... As coisas que dá pra fazer, tá vendo? Batata, carne, frango, peixe, pão de queijo! Tá bom? Tá ótimo! Muito bom isso daqui! Eu acho que dá pra fazer mais coisas, né? A gente não descobriu ainda, mas eu acho que sim! Então, esses dois foi o que eu mais gostei! Aí, de colocar na cozinha... Eu comprei esse negócio aqui, é o que eu achei a coisa mais fofa do mundo, gente! Olha, é um garfo, fato, garfo, fato! Eu comprei esse daqui porque eu tô trocando minha cozinha! A minha cozinha antes era branco, preto e turquesa! Branco, preto e turquesa! Agora tô mudando! Era tudo preto e branco! Aí eu comprei esse daqui pra eu pendurar as coisinhas que eu mais uso! Ó, muito lindo! E aí, ainda no preto e branco, eu comprei esse jogo da Plazude, que eu achei a coisa mais linda, gente! Quando eu comprei! Na verdade, eu comprei na mesma loja! Ó, o sal e esse negócio de botar detergentes! Que eu tô amando isso daqui porque, além de ser muito prático, muito prático, não desperdice! E como as meninas aqui em casa lavam louça... Gente, era um vírus de detergente por dia! Sério! Esse daqui tá ajudando bastante, porque elas estão sabendo dosar melhor! Aí eu comprei um saleiro também, ó! Pra combinar, né, os dois bonitinhos! Aí eu comprei esses dois e esse daqui na mesma loja! Que foi uma loja aqui perto de casa mesmo! Aí, o que mais que temos aqui? Ah, esses jogos aqui, americano, que a Cindy me enviou! Vocês lembram dele? Olha que lindo! De botar na mesa! Que eu sou apaixonada! Vem dois, ó! São dois jogos! Eu vou começar a usar! Mas, gente, eu te falei, né, que tô pra mudar as casas e tudo der certo, teremos mudar! Então, essas coisas assim, eu quero colocar tudo na casa nova! Eu comprei isso daqui da Avon, mas eu não abri ainda, ó! Então, eu vou abrir aqui com vocês e aqui pra gente ver como é que é! Olha só! Eu também quero aquelas panelinhas, sabe? Eu pedi de novo, né? Vamos ver se dessa vez vem! Porque da outra vez ficou em falta, como sempre! Tudo que eu peço da Avon fica em falta! É a Cindy, você pode colocar no micro-ondas, pode colocar brócolis, legumes pra cozinhar aqui, ó, no micro-ondas! Achei bem bonitinho! Ah, temos aqui um jogo de quatro potes, ó, que comprei da Cindy, eu mostrei pra vocês no último vídeo, lembra que eu mostrei pra vocês? Lembra! Mas eu não abri, então eu vou abrir aqui com vocês já, pra gente ver melhor a qualidade! Olha só! Vou abrir aqui, mais ou menos! Gente, é de ótima qualidade, porém eu só achava que ele era maior, eu jurava que ele ia ser maior, mas não é! Olha só! Pra vocês poderem ver como ele é bonito e bom! É uma qualidade boa, de inox, ó! E aí, são quantos? Dois, são quatro potinhos desse, um de cada tamanho, ó, tem esse! Aí tem esse daqui pequenininho, olha! Tem o médio, né, que se diz médio, ó, o médio, é tudo igual esse daqui, tá? Eu abri só um, só pra não quero tirar do plástico, mas é tudo igual assim! E tem o grande, que eu achava que ia ser bem grandão, mas não é não! Ó o grande, o tamanho do grande, gente! Eu tinha comprado esses potes pra colocar arroz, feijão, açúcar e café! Achando que ele era grandão, mas não é! Então eu vou colocar outras coisas, vou colocar nescau, vou colocar café, vou colocar neston, entendeu? Mas eu gostei, gente, eu gostei! Comprei da Cintia, linda, maravilhosa, ó! Eu gostei, achei ele de ótima qualidade, só porque ele tá maior! E é bom que a gente ajuda a amiga, né? A gente ajuda a amiga a vender as coisinhas dela, fazer o dinheirinho dela... Gostei sim! Vou falar que eu não gostei porque eu gostei! O que mais? Comprei esse negócio maravilhoso, eu já mostrei pra vocês também, ó! Que é de colocar café, aqui tem a tampa, aí você abre... Põe a unha! Você abre, aí você bota o café aqui e aqui você coloca os filtros, cara! Então assim, é tudo uma coisa só! Colher, café, filtro! Tá ótimo! Esse aqui eu vou dar pra minha mãe, mas eu comprei outro pra mim também! É muito lindo, gente! E é grande, ó! Não é pequeno não, ele é grande! Comprei potes, eu amo potes, vocês sabem, né? Para com isso, amiga, eu amo! Vou abrir aqui também com vocês pra gente ver... Eu não lembro que loja que eu comprei isso, gente! Não lembro mais! Eu acho que foi na... Sabe aqui, ó! Pra você, ó! Loja pra você! Catálogo, né? Pra você! Da Cintia Multimarcas que ela... Ela vendeu pra mim! Olha, eu vi vários potinhos... Olha só! Eu gosto de potes, né, gente? Não adianta! Eu gosto de potes, sempre precisa, olha só! Adoro! E por último... Comprei aqui um porta... Suco! Olha só! Suco ou sopa, aquela sopa de pó, sabe? Ó, vou abrir aqui pra vocês verem como é que é! Coloca aqui, ó! Depois a gente vai só tirando! Eu achei tão interessante isso, gente! Eu nunca tinha visto isso, gente! Nunca tinha visto! Eu achei muito bonitinho, muito interessante! Amei, Cintia, mais comprida, amiga! E foi isso, vida! Ela achou que você tá bom, né? Foi! Ah! Tem esse negócio também que eu mostrei pra vocês no outro vídeo que a Cintia me mandou, ó! Que é um adesivo pra colocar na parede! Que eu vou colocar, com certeza! Porque eu amo essas coisas de frases, vocês sabem! Quem me segue no Instagram sabe que eu amo frases! E ela me mandou esse daqui, ó! Muito lindo! Seja mudança que deseja ver no mundo! Tá? Seja! Apenas sejamos! Amei demais! Lindo, maravilhoso! Ah, amores! Por as copinhas de casa! Eu acho que eu não esqueci de nada, gente! Se eu esqueci, eu brinco uma parte 2! Porque eu ainda quero comprar mais coisinhas! Preciso comprar copo e pratos! Preciso muito comprar pratos! Então, provavelmente, teremos aí uma parte 2! Se você quer a parte 2, comenta aqui embaixo, ó! Se você gosta dessas coisas de casa! Porque eu amo! Comenta aí a parte 2, tá bom, né? Não esquece de deixar o like! Se inscrever aqui no canal pra mais vídeos! Pra vocês poderem ficar por dentro do que há de vir, tá? Um beijo no coração lindo aqui, ó! Esse coração que tem vontade de morder! E a gente se vê no próximo vídeo! E seremos aqui juntas, plenas, maravilhosas! Que bom? Um beijo! Até lá!